Léo Ortiz, é o seguinte, mano, eu vou te perguntar qual é o melhor jogo que você já fez na sua vida de futebol, melhor partida. Minha estreia é muito marcante, minha estreia é muito marcante no profissional. Contra quem? Inter contra o Oeste pela Copa do Brasil, um jogo de mata-mata. Melhor jogador que você já jogou junto? O cara mais craque. O adversário mais difícil que você já marcou? É o Marco Ruben. Marco Ruben, argentino. Isso. Certo? Agora o melhor técnico que você já trabalhou? Antônio Carlos Zago, acho que foi o cara que me subiu no profissional, o cara que me trouxe pra cá pro Bragantino. O melhor time que você já viu do futebol mundial? Que você assistia na televisão e falava, nossa, esse time é o Barcelona, é o Madrid? Acho que o Barcelona, naquela época de Messi, Xavi, Iniesta. O melhor jogador que você já viu do futebol mundial, assim, que você fala, mano, esse cara é gênio. Acho que é o Messi, não tem como, é um cara que foi um alto nível por muito tempo, né, então não tem como ser outro. O jogador que você queria jogar junto? É, o Thiago Silva, que é um cara que é um ídolo pra mim. Quem quer ser o ídolo? Meu pai, meu pai foi jogador de futsal, jogou campo no Grêmio também por um tempo. Então segue a gente, segue o Cruzaz da Bola, segue o Léo, tamo junto, é nóis.